Vem com Josué notar em Jericó Vem com Josué notar em Jericó E as muralhas suíram Suba! Suba os muros devagar E o Senhor vai guerrear É que os muros faramim Pois Jericó chegou ao fim E a sua pedaça, a sua merda soará E suí do céu e o céu É que os muros faramim Chacolá, tiram o pé do chão e vem Vem com Josué notar em Jericó Jericó e Jericó Vem com Josué notar em Jericó E as muralhas suíram Vem com Josué! Vem com Josué notar em Jericó E Jericó, e Jericó Vem com Josué notar em Jericó E as muralhas... Suba os muros devagar E o Senhor vai guerrear É que os muros faramim Pois Jericó chegou ao fim E a sombeta assalara Desruindo o céu e chamando